Sobrevivendo no inferno. Casa lotada, foi para os Estados Unidos, Japão, Alemanha, tal. Não sei se foi o primeiro, mas fomos um dos primeiros a fazer esse rolê. E quando a gente voltou para o Brasil, quando chegou lá no ano de 99, eu notei que o rap ia mudar. Ia mudar. Não tinha mudado ainda. Eu ouvi o Racionais cantando e falei, está ruim. Eu olhei a gente durante um show, eu saí de lado e fiquei olhando e falei, está ruim. Por que estava ruim? Porque estava tudo ruim. O entorno não estava bom, a gente não estava bem. Está cansado? Não tinha felicidade, não tinha espontaneidade mais de ninguém. Era uma coisa que precisava ser ultrapassado, ser revisto, para que uma nova geração pudesse ter liberdade de passar. Porque era um movimento emparedado. Tipo, o jovem não tinha espaço se não fosse aquilo. E como é que para no auge? Eu não estou falando também que eu sou o salvador de ninguém, não. Porque eu que fiz, eu fiz sozinho. Não fiz nada sozinho, mas nessa época eu fiz. A gente pensava essas coisas, eu pensava, eu falava com o Racionais. Falei, olha, a gente vai ter que sair de cena. Está ruim. O Brasil não é isso. Os que tem que ouvir não estão ouvindo. Eu percebi na época. Os que tem que ouvir não estão ouvindo. Está batendo e voltando. Muita violência. Já tem muito na televisão. Estamos assustando as pessoas. E era um clima assim, mórbido. Às vezes colavam os caras com as Bíblias gigantes, assim. Com as outras.